Olá, salve, salve! Estamos no Museu de Arte Moderna da Bahia e o assunto de hoje é lina Bobardi. Veja agora o que preparamos especialmente para você! Francesco Perrotaboschi, Lia Robato e Roberto Pinho conversaram sobre lina Bobardi com Sara Galvão. O que é que te chama a atenção na Lina e por que você decidiu escrever sobre ela? Eu tenho um encantamento já pela Lina há mais de 10 anos. Eu comecei a estudar a Lina Bobardi em 2009. A figura qual me encantou primeiro é a figura da arquiteta imigrante, uma grande arquiteta mulher, que é algo absolutamente singular na narrativa da arquitetura mundial ao longo do século 20. Esse foi o primeiro encantamento que eu tive com a Lina, mas ao longo dos anos eu comecei a perceber que ela não era uma arquiteta imigrante comum, que arquitetos imigrantes tiveram vários em São Paulo. Ela é uma imigrante que ela tem um interesse genuíno no Brasil e na cultura brasileira. E é isso que faz dela uma figura singular, uma figura mais complexa. Minha figura, assim, até um tanto a um primeiro momento, mais difícil de compreender e que eu, na minha biografia, tento didaticamente apresentar essas singularidades do raciocínio da Lina. E você lança esse livro, Lina, uma biografia, que é uma oportunidade de quem não conhece a história da Lina poder saber um pouquinho mais dessa figura. Como é que essas pessoas podem entender como uma italiana é tão representativa na arquitetura e na cultura brasileira? A Lina, ela muda-se para o Brasil, ela sai da Itália e vai para o Brasil em 1946, pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, para ela, era um país sem ruínas. Sem as ruínas que ela viu e que ela presenciou com os bombardeios na cidade de Milão e com toda a destruição que ela viu da Segunda Guerra Mundial na Itália. Ela passa a viver pensando o que o Brasil poderia ser. Num primeiro momento, muito junto do seu esposo, Pietro Maria Bardi, num projeto do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. E, a partir de 1958, a visão de Brasil dela, de certa maneira, tem uma grande mudança a partir do momento que ela passa a trabalhar na cidade de Salvador, na Bahia. A Lina, ela é primeiro como professora da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, e depois como diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia. Roberto, você foi o principal responsável pelo retorno de Lina, em 86, à Bahia. E também acompanhou logo a chegada de Lina aqui, da primeira vez, com a importância da Lina nessa construção cultural baiana e, claro, obviamente, da arquitetura também. É, no campo da arquitetura, é extraordinário. Mas, na verdade, a importância maior da Lina é para a cultura brasileira, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da concepção que ela tinha no Brasil. Tive alguma aproximação com ela, através do Vivaldo da Costa Lima, que era um grande colaborador dela, do Glauber Rocha, que era muito próximo a ela, e de outras pessoas ligadas ali no movimento no qual a escola de teatro tinha uma grande importância. Ela vem acompanhando o marido, mas ela constrói a própria jornada, o próprio caminho, tem a sua própria história. Como a Lina te inspirou, te influenciou? Pela figura dela. Eu tinha um certo medo dela. Ela era mais velha e tal. Era uma mulher muito dura, fora de qualquer padrão. Sabe? Muito forte, muito interessante. Ela tinha um carisma, uma presença, assim, muito forte. Foram mais de 100 horas de entrevistas com 30 e tantas pessoas. É um contato muito prazeroso, né? E acaba, de certa maneira, ajudando muito a construir a Lina como o personagem Lina Bobardi, para entendê-la também como pessoa, né? Para além da figura pública, do que ela escrevia, do que, de certa maneira, ela transparecia para a esfera pública, compreendê-la como pessoa no seu íntimo, né? Que tal acompanhar as andanças de Dona Lina Bobardi? O arquiteto e pesquisador Wesley Pontes criou o Insta Lina na Bahia. Formado em Direito, em Arquitetura e mestrando de Arquitetura e Urbanismo, mas, sobretudo, um pesquisador apaixonado pela obra de Lina Bobardi. Aqui com a gente, Wesley Pontes, criador do Insta, que mostra um pouco das andanças de Lina em terras baianas. Como você percebe, né, que essa plataforma tão pop é capaz de ajudar a difundir, a divulgar o trabalho dessa arquiteta aí tão importante para o Brasil? O projeto do Instagram nasce há uns quatro anos atrás. Primeiro, pela necessidade de ser reunido no espaço, informações e a minha pesquisa com as fontes devidas. Então, a primeira questão foi essa. A segunda foi de que eu queria localizar, ou tentar, ao menos no começo, e acabei conseguindo, acervos que pudessem contar a história da passagem de Lina aqui na Bahia. Hoje em dia, a gente tem como uma fonte primária o Instituto Bardi, que reúne grande parte da documentação de Lina no tempo que ela esteve na Bahia. Mas existem aqui em Salvador pessoas que trabalharam com ela, que executaram projetos com ela, plantas, fotos, testemunhos dessa passagem dela. E é isso que eu estou tentando descobrir com o meu Instagram e com a pesquisa, e disponibilizar isso para o grande público. Uma das visitas que eu fiz ao Instituto Bardi, em São Paulo, que é a residência, antiga residência de Pietro Maria Bardi e Lina Bobardi, a Casa de Vidro, onde hoje funciona o Instituto, eu fui muito perguntado por um grupo que estava lá comigo sobre os projetos de Lina na Bahia. E uma dessas perguntas era, especificamente, onde que Lina morou em Salvador. Isso me deixou muito aguçado e muito interessado, porque o morar do arquiteto é muito importante, ele reflete o estilo de vida, as predileções dele. Acabei descobrindo que ela morava no Hotel da Bahia, que é uma obra do Diógenes Ebolsas, que também foi um colaborador dela. E nisso nasce o Instagram para divulgar e para disponibilizar os outros acervos que eu acabei achando. Lina Bobardi, sem nenhuma dúvida, agente vivo, ativo, da desprovincialização da cultura baiana, retorna à Bahia para receber das nossas mãos a comenda 2 de julho, com decoração concedida apenas a aqueles que mexeram profundamente com a vida dele de Salvador. Eu acho que o meu encantamento com Lina Bobardi se faz muito na sensibilidade do olhar dela. Ela é uma arquiteta que se utilizou dessa sensibilidade de ser uma estrangeira num país novo, em que tudo era novo para ela, para ter um olhar mais atento, não só a questão de arquitetura, mas as questões do povo, da arte popular, a criação, inclusive, de espaços de sociabilidade humana, de reunir essas pessoas e de ensiná-las. Eu acho que também tem essa questão muito forte de Lina, dessa educação, inclusive patrimonial, que ela vai propor aqui, inclusive nos projetos dela, muitas vezes não de forma direta, mas de forma indireta, através da arte, através do respeito à pré-existência, através de reunir todo o contexto, muitas vezes, numa exposição local, para poder falar desses espaços. Rasgue seus planos! Rasgue seus planos! Rasgue seus planos! Rasgue seus planos! Eu já tenho tudo arquitetado para o nosso fim de semana! Rasgue seus planos! O artista Paulo Guinho reúne as nossas feridas urbanas. A exposição virtual conta com esculturas realizadas a partir de marcas da cidade. Elas dialogam com formas de corpos humanos e com características do presente da nossa Soterópolis. A websérie Cinema de Terreiro revela cada tijolo da construção do cinema negro em Salvador e no Recôncavo Baiano. Vamos caminhar pelos cômodos da memória e conhecer importantes obras e profissionais do gênero. É! A revolução foi televisionada! Ops! Filmada! A revolução não será televisão! A arquitetura sonora do álbum visual de André Dias nos faz percorrer caminhos das mais belas tristezas às mais doces levezas. Às vezes passar por uma certa melancolia nos faz ir além e alcançar a beleza da vida. A gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo, você já sabe, só o tempo de beber uma água, se hidratar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais reportagens para lá de bacana. Aqui no nosso Soterópolis, espero por você. Até lá! Vamos saber o que tem no nosso baú de hoje! Você já reparou na arquitetura da cidade onde vive? Como estão os laços entre passado, presente e futuro? São muitas as mudanças impostas pelo crescimento das metrópoles e novas posturas e demandas começam a surgir. A gente conversou com arquitetos e pesquisadores para tentar entender como está o diálogo entre o contemporâneo e a tradição na arquitetura urbana. Tem alguns teóricos que dizem que a cidade é um palimpsesto. O palimpsesto é uma escritura antiga em que as camadas vão se sobrepondo, mas uma não apaga a que está por baixo. Então, a cidade é resultado da construção de várias épocas. Mesmo a Praça Municipal de Salvador, que é a praça mais antiga de Salvador e talvez do Brasil, porque é a praça onde a cidade nasceu. Ela tem o elevador Lacerda, que é da década de 30 do século XX, tem edifícios do final do século XIX, tem a Casa de Câmara e Cadeia, que está lá desde a fundação da cidade. Então, cada espaço da cidade não pertence a uma época, ele é de todas as épocas e também da época presente. Há ações e reações sociais, políticas, que acabam resultando na arquitetura que a gente encontra no dia a dia. Então, a arquitetura de hoje é muito resultante da arquitetura que se experimentou no passado. As cidades brasileiras, ao contrário das europeias, que preservam a cidade como um todo, você, no Brasil, inventou essa coisa de centro histórico, como só aquilo fosse histórico, quando não é. A cidade toda é histórica. E, consequentemente, você permitiu um crescimento, uma verticalização muito grande, fora dessa área chamada de centro histórico, o que cria conflitos bastante grandes. Por que conflitos? Primeiro, porque os incentivos à construção nessa área mais nova são muito grandes. Você pode, num terreno de mil metros, construir uma torre com 40 andares. Então, o lucro imobiliário disso é muito grande. Hoje, veio uma certa necessidade de se valorizar o patrimônio. A gente encontra em Salvador muitas lacunas, fisicamente falando mesmo. Coisas que foram demolidas ou coisas que acabaram se perdendo, que foram se degradando e que ninguém conservou. Imagine você ir a Paris e não conseguir ver a Torre Eiffel porque tem uma série de espigões pela frente. Ou ir a Roma e não ver o Coliseu porque também... Nós perdemos a vista para o mar, a vista para a Bahia, nós perdemos a vista para as torres de nossas igrejas e assim por diante. Então, essa relação não só na Bahia como também em outras cidades brasileiras foi muito prejudicada por esse modelo de desenvolvimento não planejado das cidades. Nós precisamos reestabelecer essa relação da cidade com a boa arquitetura e isso só se pode lograr através de concursos públicos. Aonde você convoque e, naturalmente, o poder público vai ter dez, vinte projetos e a possibilidade de escolher aquele melhor de melhor qualidade. Agora é hora de visitar a exposição, o Museu de Dona Lina, aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia. Quando a gente pensa em Museu de Arte Moderna da Bahia, a gente pensa em Lina Bobardi. Quando a gente pensa em Lina Bobardi, a gente pensa em Museu de Arte Moderna da Bahia, ou seja, o Museu de Dona Lina. Que é o título da exposição que reabre o MAM depois de mais de um ano fechado por conta da pandemia, né Daniel? E cinco anos de reforma, ou seja, faltar seis anos aí para a estreia dessa exposição, que acaba concretizando um projeto, um desejo de Lina, né? Qual o significado de trazer essa exposição para a reabertura do MAM? Bom, eu acho que o significado é justamente esse, conectar, reconectar a sua fundadora, Lina Bardi, com seu museu. E o pensamento dela. Essa exposição não é sobre Lina, ela é sobre o pensamento de Lina, sobre o olhar de Lina para esse museu. Ela sempre pretendeu reunir aqui nesse mesmo espaço a arte popular e a arte moderna. E a gente agora está conseguindo reunir aqui a coleção de arte popular que ela colecionou nos anos 60 e que hoje está sobre a salvaguarda da diretoria de museus do IPAC, junto com a coleção do MAM, hoje de arte moderna e arte contemporânea. Então, é uma exposição que reúne arte moderna, arte contemporânea e arte popular no mesmo espaço. Lina, hoje é um nome internacional que acabou de ganhar o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura em Veneza. Então, é uma pessoa importantíssima, cujo um dos principais trabalhos dela em vida foi justamente a criação do Museu de Arte Moderna da Bahia. Então, a gente abrir uma sala ali na Bobardi para estar sempre lembrando a história do museu e também a história de Lina é fundamental para que quem entra aqui saiba quem foi Lina e um pouco da história desse museu, que não é um museu que tem seis anos, ele tem 60 anos. Então, a gente precisa estar a par dessa história, precisa saber que esse daqui é o terceiro museu de arte moderna do Brasil. Então, ele foi aberto num momento, em 59, nos anos 60, onde a modernidade estava chegando no Brasil. A gente está literalmente conectado com os áreas mais modernos que aconteceram naquele período dos anos 50, que você tem a bossa nova, você tem a poesia concreta, você tem a arte concreta, você tem o Museu de Arte Moderna do Rio, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Bienal de São Paulo e o Museu de Arte Moderna da Bahia, fazendo parte desses acontecimentos em torno do modernismo no Brasil. E aqui a gente tem o acervo, que é da própria Lina, e também outros artistas, como Cândido Portinari, como Caribé, Tarsila Damaral, contemporâneos como Marepe. Como é que você pensou essa curadoria? A curadoria está dividida em núcleos, aqui mesmo a gente está dentro do núcleo do sertão. Então, são núcleos temáticos, a gente tem o sertão, o litoral, o recôncavo, o interior e também o núcleo que está na capela, que é o núcleo da religiosidade. Então, a partir dos temas explorados por esses artistas, tanto populares, quanto modernos, quanto contemporâneos, a gente está reunindo as obras. E aí são aproximações bem claras, como essa que você está vendo aqui atrás. Você tem do lado da roupa do boiadeiro uma fotografia do boiadeiro, do lado de esculturas também de boiadeiros. Então, você faz essa inter-relação entre os artistas, mostrando que tanto o artista popular, quanto o artista moderno, quanto o artista contemporâneo, tem como fonte de inspiração o próprio Brasil. Então, Lina foi uma das primeiras que realmente observou para aquele artesanato brasileiro e falou, isso é designer, isso é arte. Então, ao colocar essa arte popular, esse artesanato chamado artesanato, que é o nome errado, ao lado de artistas consagrados, a gente está reconhecendo também o valor desses artistas populares. Então, acho que ao colocar os dois, a gente entende um pouco mais o que Lina estava querendo fazer, que era aproximar os diversos mundos, a academia, das feiras populares. Estava falando de uma outra modernidade. Música Bom, minha gente, por hoje é só. Eu quero agradecer imensamente a toda a equipe do Museu de Arte Moderna da Bahia, que nos recebeu sempre com muito carinho, com muito acolhimento. Um agradecimento especial também a você, que nos acompanhou em mais uma edição do nosso programa. Para continuar com a gente, basta seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, pode ainda rever todas as nossas edições lá no YouTube ou dar aquele velho e bom alô. A gente vai, mas a gente sempre volta. Eu espero por vocês uma boa semana. Se puder, fique em casa. Se for sair, use máscara e continue mantendo o distanciamento social. Um beijo para vocês e até o nosso próximo Soterópolis. Tchau, tchau. Música Para depois da tempestade, para um novo amor chegar Música 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 Para depois da tempestade, para um novo amor chegar Para que entrem os insetos, para que dentro desengolorar Para ver melhor a lua, para a rua poder entrar Para assistir ao beijo na esquina, para a menina tomar um ar Para quem curte o sol, para quem quer se soltar Para que as plantas todas, aos poucos, possam se aproximar Eu quero quebrar as paredes Eu quero quebrar as paredes Nós vamos quebrar Eu quero quebrar as paredes Eu quero quebrar as paredes Nós vamos quebrar